Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir caldas, caldrei E a mala é falsa, amor E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Pois é, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Menina, é o gel!